O que você achou do novo slogan em Otaís, União e Reconstrução, o slogan do governo Lula? A gente está sem o som da Thaís Oiyama, não sei se ela está me ouvindo. Está me ouvindo, Thaís? Pronto. Tá. Camila, eu achei o slogan muito oportuno, muito bem formulado, mas como lembrou Josias, ele não se refletiu nesse discurso, ou pelo menos nesse primeiro discurso do presidente Lula depois da posse. Nesse discurso houve um aceno, como disse o Sakamoto, houve muitos acenos para os petistas, para os aliados do presidente Lula, mas aquele chamamento de reconstrução, o chamamento de união num país tão polarizado e tão dividido depois dessas eleições, isso não houve. Imaginamos que esse discurso, que esse slogan vai ser posto em prática agora no governo. No entanto, nesse discurso nós não vimos o reflexo dele lá, como disse o Josias, muito bem dito, sabe? Obrigado. Obrigado.